Oi, 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 pessoal, tudo bom? Tô começando mais um vídeo aqui no canal, tá? E hoje eu vou trazer um vídeo de faxina, tá? Acho que eu nunca trouxe aqui pro canal e hoje eu vou trazer, tá? Então eu acordei agora, ainda tô de pijama, mas eu vou levantar, arrumar o meu café e bora pra mais um vídeo, né? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! O cantinho da Liria aqui, ó, já organizei também, tá? Tá bem arrumadinho, ó. Aqui fica o negocinho dela Ali é a toquinha dela, o arranhador dela Aqui é o parquinho dela Tá? E é isso, tá bem organizado Agora eu tô na frente do banheiro Pra mostrar pra vocês o estado O estado que está o meu banheiro Fiquei dois dias Estando na casa Não me desafiei que tá rolando pela internet Falei, hum, o que eu vou fazer? E bom, ó Tá bem assim, ó Bem Bagunçadinha Bem bagunçado, gente Olha a roupa aqui no chão Nossa E é isso Eu vou mostrar pra vocês agora o estado Que está a minha cozinha Gente Passada, chocada É Só que a cozinha, como ela vai demorar um pouco Né, pra mim Limpar ela Vou ser daqui a luz pra vocês E vou mostrar pra vocês Como que tá Gente, tá Tá meio complicado Mas eu vou mostrar pra vocês Peraí Bom, essa é a realidade aqui da minha cozinha Gente, olha essa bagunça Gente, eu tô assim Passada Eu nunca mais vou fazer esse desafio, não Que, meu Deus Não dá Aí, ó Tudo bagunçado Tá, aí, ó Tudo bagunçado Gente, a minha casa não fica assim Sério De verdade Não fica Mas como está rolando Né Essa Gente, a luz da minha cozinha Tá, ó Uma Não dá certo Eu tenho que trocar essa lâmpada, tá Ela tá com a LED queimado ali, ó Então eu tô com a luz da ring light O do meu corredor aqui também Tá, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Tá queimado também Então É isso Sobre isso tá tudo bem Aí eu vou deixar a ring light aqui Ligada, tá E quando eu estralar os meus dedinhos Essa cozinha vai estar Perfeita E é isso, gente Eu mandei lá no 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 Instagram Tá Falando Gente, eu vou fazer esse desafio De dois dias sem vir à casa, tá E aí as pessoas Concordaram E é isso Vocês não me seguem lá E não estão atentos sobre isso E sigam lá, gente Por favor Vou deixar aqui no Instagram, tá E é isso Eu vou Lavar aqui Arrumar As coisas E aí eu trago um vídeo digno Tá Uma apresentação digna, tá Pra essa cozinha Bora lá Pronto, galera Arrumei a cozinha Vai tá escuro, gente Porque Como eu falei A lâmpada ali tá queimada E eu tô aqui Com a ringue lá Então Vai ser isso Ó Organizadíssimo As louças estão ali Porque elas secam sozinhas Elas sabem Seca sozinha Bom Olha que paz Sem louça As louças aqui Secado Secando Cooktop Limpíssimo Temperinhos Organizados Potes Organizados Eu ainda não tenho Meu armário, gente Então É assim Máquina limpa Temperinhos Reposto Show limpinho Tapetinho Limpo E é isso Gente Ó Geladeira Limpinha Tudo Organizado Tá E aqui É Os potinhos Da Lili Né E aqui O quarto Não estava bagunçado Tá Eu só dei uma organizada A Lili já veio aqui Ó Já bagunçou aqui a cama Ela pode ver a cama arrumada Então Ó Tudo organizadinho Tá Aqui Tem roupa de cama Que amanhã eu vou lavar Porque hoje o tempo aqui não está bom E é isso A gente ainda não tem a cabeceira Gente Mas isso daí A gente vai levando O quarto está organizadíssimo Aí a lâmpada lá da cozinha Tem que ficar assim Ó Bem forte Mas não tá Tá queimada Eu vou trocar E é isso Gente Ó Chão limpinho Tá A Lili tá ali E é isso Ó Visão daqui É isso Eu ainda tenho que Fazer o acabamento Daqui ó Desse lado Mas tem aí com o tempo Gente E é isso A Lili dando uma de louca Aqui eu não mostro Mas depois isso aqui gente Eu vou fazer um tour Mas aqui tem essa árvore aqui Onde a gente coloca as fotos Da família E É isso pessoal Tudo organizado É limpo E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu não vou mais fazer esse desafio Porque fica dois dias Gente Ah Eu não mostrei o banheiro Pera aí Ó Banheiro organizadinho Tá vendo Ó Organizadíssimo Toalhas novas Limpinho Limpinho Eu gosto de colocar um pato aqui ó Sabe na Cuba Nossa que o cheiro tão bom Ó Trocadinho Eu ali Cheiro inorganizado Tudo organizado E é isso gente Como eu falei pra vocês Eu não vou ficar mais dois dias sem arrumar a casa Porque não dá gente Parece que acho que a energia não rola aqui Sabe Tudo bagunçado Não faço mais tá Mas é isso gente Se vocês gostaram Cliquem em gostei Se inscrevam no canal tá E se tiver Outro desafio Sem ser a casa bagunçada Tipo Por favor Coloquem aqui nos comentários E eu trago pra vocês Tipo Ai Indo no mercado Comprando Só com 50 reais Que é um desafio Lascado Mas se vocês quiserem Eu trago pra vocês Tá Ah Fazendo Comendo comida Tinha uma cor Ah Comendo Só com 10 reais O dia inteiro Traz aqui Comenta aqui Que eu trago pra vocês Tá bom E é isso gente Fica com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau